O que teria acontecido em 16 de abril de 2008 nos céus desta pequena cidade no interior Foi como se alguma coisa explodisse e descesse queimando pelo ar Houve policiais falando sobre um objeto laranja no céu Uma missão militar secreta que deu errado Ou algo totalmente diferente O que vi naquela noite não parecia com nada possível Este é o caso número 08103 Explosão no interior Caçadores de OVNIs Eu não acreditava em OVNIs até aquela noite, mas agora eu acredito No estado de Indiana, 100 quilômetros ao norte de Indianápolis, situa-se Kokomo Uma cidade pacata do meio oeste americano Mas em 16 de abril de 2008, algo extraordinário ocorreu neste local Naquela noite, alguns moradores alegam ter vivenciado um contato de primeiro grau O que teria acontecido naquela noite, 16 de abril de 2008, aqui em Kokomo 10 e meia da noite De repente uma violenta explosão é ouvida por toda a cidade Houve um grande estrondo que estremeciou a cidade, fazendo janelas baterem e casas tremeram A onda de choque seguiu para a norte, atingindo casas nos condados de Howard e Tipton Se alastrando por um raio de 30 quilômetros Seria um OVNI responsável pela explosão? As pessoas, apavoradas, saíram para as ruas para ver o que estava acontecendo E viram luzes brilhantes no céu Apavorados, os moradores congestionam as linhas de emergência da policia As linhas de emergência estão todas ocupadas Recebemos relatos de sons de tiro ou explosão As testemunhas relatam que aquilo foi diferente de tudo o que já viram, ouviram e sentiram a vida Após a explosão, moradores de Indian Heights Charpsville e Westville viram uma formação de luzes flutuando no horizonte Uma testemunha que deseja permanecer anônima registrou estas imagens jamais vistas na TV Estas fotos mostram a estranha formação de luz vista naquela noite Será que os OVNIs chegaram ao interior da América? Formações de luzes no céu são um fenômeno ufológico conhecido Um dos casos mais famosos aconteceu em Phoenix em 97 As luzes de Phoenix foram vistas por centenas de pessoas E representam um dos casos mais bem documentados desse tipo O que torna o caso de Côcomo diferente foi a violenta explosão Normalmente, testemunhas de OVNIs relatam total ausência de som A explosão ocorreu por volta de 10h30 da noite Uma teoria diz que o barulho seria um estrondo sônico Mas o que teria causado? A base aérea de Grissom fica a 24 quilômetros de Côcomo Mas segundo Grissom e a Guarda Aérea Nacional de Indiana Todos os aviões estavam em terra durante a explosão Pelo menos é o que diz o relato inicial No dia seguinte, a Guarda Aérea Nacional muda de ideia Em um pronunciamento, a imprensa afirma que a explosão e as luzes Foram causadas pelos sinais luminosos lançados por um F-16 O que disseram aos jornais contradiz totalmente o depoimento da noite anterior Quando afirmaram que não havia aviões no ar Para aumentar o mistério, o jornal local Indianapolis Star Publicou uma história dizendo que o evento fora causado por uma chuva de meteoritos Uma luz brilhante foi vista descendo rumo à Terra Aparentemente foi uma chuva de meteoritos Temos alguns relatos conflitantes, certo? Temos um relato oficial da Força Aérea Americana Dizendo que na verdade, eles não perceberam que havia aviões no ar E um deles acidentalmente quebrou a barreira do som sobre Côcomo Do ponto de vista científico, dizem que houve uma chuva de meteoros Mas há outra versão para esta estranha história Os relatos dos primeiros socorristas na noite do incidente Gravações revelam ligações frenéticas entre policiais e atendentes Sobre uma aeronave caída não identificada Temos um avião caído Existem três versões para a mesma história Um F-16 Uma chuva de meteoros E um acidente de avião Qual é a verdade? 8 de junho de 2008 Dois meses após o incidente em Côcomo Os caçadores de óvnis começam a investigação A estratégia é dividir tarefas Pat Asker será responsável pela coleta de dados Ele buscará indícios que comprovem a história da chuva de meteoros Ele também analisará a teoria do F-16 Montamos um escritório aqui para que as pessoas procurem a gente Para que venham até nós com informações Bill Burns investigará gravações, fotografias, testemunhas e oficiais Para tentar desvendar o que aconteceu naquela noite Não sabemos o que aconteceu Mas quer saber? Estamos aqui para checar todas as versões da história Analisar as evidências E chegar a uma conclusão Ao longo da investigação Pat e Bill mostrarão suas descobertas ao Dr. Ted Eckworth Vou preparar nossos equipamentos para testar evidências fotográficas Ou audiovisuais Com sorte, se começarmos a investigação rapidamente Vamos coletar evidências praticamente em tempo real E descobrir o que aconteceu Três meses antes da explosão em Kokomo Outro evento estranho foi registrado em Indiana 16 de janeiro de 2008 A 50 quilômetros de Kokomo Em Denver, Indiana Rob Becks e sua família Registram a aparição de um OVNI em vídeo Por ficar a poucos quilômetros de distância de Kokomo Onde as aparições de 16 de abril de 2008 ocorreram Precisamos descobrir se existe alguma relação entre esses dois eventos A testemunha-chave é Rob Becks De 22 anos Ele afirma ter avistado um OVNI às sete e meia da noite Enquanto dirigia para a casa Eu estava dirigindo por essa estrada e vi... Sei lá, parecia uma torre voadora Ao se aproximar, Rob percebe que o enorme objeto é coberto por placas refletoras Eu não sabia o que era aquilo Não fazia ideia do que podia ser Porque não fazia barulho nenhum Ele se aproximou e pude ver que tinha uma superfície texturizada Então, o que aconteceu? Foi para o sul, em direção a Kokomo Rob entrou em casa e pegou a câmera de vídeo Esta é a gravação feita naquela noite exibida pela primeira vez na TV Parece bola de luz lá Ah, meu Deus! Olha só aquilo! Está se aproximando da casa, pessoal Está vindo para cá O vídeo mostra uma bola de luz fixa que muda de cor Rob mostra o vídeo para Bill e Pat Aquilo ali na parte de baixo é um carro, então não se confundam Por acaso havia um carro passando pela estrada ali? Temos as luzes do carro e as luzes do OVNI As luzes do suposto OVNI brilham no centro do enquadramento Enquanto um carro atravessa a tela A luz flutuante está em um local onde não há estradas E nenhuma outra fonte de luz Podemos medir a distância entre a câmera e o carro Se fizermos um pequeno experimento Assim podemos medir o diâmetro dos faróis dianteiros E analisando os dados em conjunto Teremos uma ideia do tamanho do objeto Pat usa o veículo da equipe para marcar a localização do carro do vídeo Bill, o rádio funciona, eu estou a caminho Positivo Usando o enquadramento do vídeo como referência Rob direciona Pat para o mesmo local do carro no vídeo Eu vou medir devagar e você me diz se eu estou chegando perto Já pode parar Aí mesmo, perfeito Tá legal, vou tirar as medidas agora Pat utiliza o equipamento para calcular a distância do carro Até o local onde o Rob gravou o vídeo Já conseguiu descobrir a distância, deu 320 metros Após medir a distância do carro até a casa Pat mede o diâmetro e a distância entre os dois faróis Vamos juntar todos esses dados e enviá-los para o TED Para que ele possa analisá-los e calcular o tamanho aproximado da aeronave O vídeo de Rob mostra apenas uma luz E nenhuma explosão Será que esta aparição tem alguma relação com o incidente em Kokomo? Na minha opinião Há alguma coisa muito estranha acontecendo Aqui em Indiana Bill e Pat retornam a Kokomo Para entregar o vídeo, a câmera e os dados coletados para TED Pat e Bill conseguiram tirar algumas medidas Podemos analisar a geometria do carro no vídeo E ter uma ideia da distância e do tamanho do OVNI Enquanto TED examina a história de Bex Pat e Bill voltam a investigar um incidente de 16 de abril de 2008 em Kokomo Olá Kokomo Bem-vindos ao Mail Call Na WWKI A WWKI é a estação de rádio mais popular da região Eles nos convidaram para participar do programa de entrevistas Mail Call Para falar com todas as testemunhas E todas as pessoas que viram as luzes de Kokomo Tinha quatro luzes girando em sentido horário E tinha cores diferentes Pareciam grandes bolas de fogo Kat, você acha que poderia ser um sinal luminoso disparado por um avião? Eu não sei, pois elas não se moviam Eram luzes fixas? Eram luzes fixas? Quer dizer que essas luzes não se moviam pelo céu Ficaram paradas no ar por uma hora Não poderia ser um avião, com certeza Podemos sentir que aconteceu alguma coisa muito estranha aqui em Kokomo Segundo o que as testemunhas disseram Uma dessas pessoas é o locutor noturno da WWKI, JJ Davis Então, JJ, você estava no ar Conte o que aconteceu Houve uma grande explosão E a sala inteira tremeu As janelas balançaram E essa é uma cabine à prova de som JJ tocava uma música O microfone não estava ligado para gravar a explosão Você estava recebendo ligações O painel começou a piscar? Todas as luzes se acenderam ao mesmo tempo Tem algum exemplo para mostrar para nós? Eu olhei para o céu E vi uma grande bola Uma bola de fogo E ela se dividiu Então, de repente, surgiram nove bolas de luzes diferentes E cada uma foi para um lado Não era um avião As ligações da WWKI não são os únicos registros de áudio daquela noite Deve ter sido uma explosão violenta Gravações da polícia podem conter evidências de uma aeronave caída Temos um avião caído E a tentativa de encobrir o fato Coloque o incidente 1 para ouvir as transmissões Teria um OVNI caído em Kokomo, Indiana? Não podia ser um sinal luminoso Porque não estava descendo E nem caindo Estava subindo Em 16 de janeiro de 2008 Em Denver, Indiana Robbie Becks gravou este vídeo De um suposto OVNI em forma de torre Robbie e sua família buscam respostas para o mistério Três meses depois Na noite de 16 de abril de 2008 Uma explosão nos céus de Kokomo, Indiana Faz as casas tremerem Em um raio de 30 quilômetros Minutos após o estrondo Testemunhas alegam ter visto Uma fileira de luzes girando Em sentido horário Vi uma fileira de luzes Havia oito luzes brilhando Era uma coisa diferente Nunca vi nada parecido no céu Fico arrepiado só de lembrar daquilo Seriam estes eventos Os primeiros sinais De uma invasão de OVNIs No interior americano? Bill e Pat examinam as gravações feitas pela polícia Na noite de 16 de abril Em busca de respostas Estas são as gravações da polícia? Isso mesmo As gravações foram feitas pelos primeiros policiais A responderem as chamadas Ao se aproximarem da cena Estas gravações são da Scan America Um arquivo de registros de transmissões de policiais Bombeiros e paramédicos de todo o país Então tá, vamos ouvir Recebemos relatos de sons de tiro ou explosão A polícia estadual acabou de ligar E parece que houve um acidente de avião Houve um acidente de avião E estamos tentando descobrir a localização Acidente de avião É, é o primeiro registro A princípio A polícia acredita se tratar de um acidente de avião Mas nenhuma aeronave é dada como desaparecida O que eles estavam procurando? O condado de Tipton Solicitou a ajuda de alguns caminhões de bombeiro Do condado de Howard Parece que encontraram um grande campo de destroços Estão dizendo que pode ter sido apenas um meteorito Entrando na atmosfera Mas eu não acredito nisso Parece que sabem onde o objeto caiu Tá ficando interessante O incidente exige tantas viaturas Que o atendente decide dedicar um canal exclusivo para o caso Coloque incidente 1 para ouvir as transmissões Mas e quanto ao campo de destroços? Teriam os primeiros socorristas Descoberto um enorme campo de destroços? Foi por isso que mudaram de frequência? E o que teriam encontrado? Ninguém possui mais informação Sobre os acontecimentos daquela noite Do que esse homem O investigador da rede de pesquisas ufológicas Glenn Means Estamos trabalhando com a rede de pesquisas ufológicas Eles coletaram evidências Entrevistaram os moradores É uma ajuda valiosa Para entender o que aconteceu aqui Glenn Means e a rede de pesquisas Investigaram as instalações militares mais próximas A base aérea de Grissom E a guarda aérea nacional de Indiana Ambas conduzem operações militares Nos arredores de Kokomo É preciso lembrar que esta área É intensamente sobrevoada por aviões militares Tanto de Grissom como de tankers E de Fort Wayne A guarda aérea internacional de Indiana Que usa caças F-16 Mas segundo as regras de voo da região É proibido usar sinais luminosos E voar em velocidade supersônica Segundo a seção 3E Do regulamento da Força Aérea Americana 5534 Qualquer voo supersônico sobre áreas povoadas Deve ser conduzido acima de 9 mil metros de altura Para as pessoas no chão Um estrondo sônico gerado a 9 mil metros de altura Soaria como um ruído distante Se esta não foi uma operação militar fora do padrão O que teria causado a explosão naquela noite Tem um vídeo feito por um homem Que mora perto de Grissom Ele grava os aviões quase todas as noites Ele tem aqui uma ótima gravação de caças F-16 voando Como podem ver aqui Podemos ver os sinais luminosos Anticolisão na ponta das asas Vejam as luzes piscando Estão vendo aqui? Vejam como ele dispara os sinais Um depois do outro Estou vendo Interessante São sinais luminosos anticolisão São sequenciais Todos O objeto destes sinais luminosos É divergir mísseis guiados por calor Durante uma batalha Os sinais luminosos Atraem os mísseis para longe dos jatos quentes Da aeronave Permitindo que o piloto escape Porque estes moradores Acostumados com operações militares Relataram a presença de luzes estranhas E por que 40 unidades de emergência Foram chamadas até o local Nossa equipe fretou um avião Para sobrevoar a área E fizemos um voo de reconhecimento Sobre a região sul de Côcomo A leste e oeste Encontramos algumas coisas Muito, mas muito interessantes E o que mais chamou nossa atenção Foi uma cratera Qual o tamanho do buraco? Eu diria que tem mais ou menos Uns dois metros de diâmetro Sabemos exatamente Onde está sendo feito O reconhecimento do terreno Eu acho que a gente deve ir até lá Exatamente Se alguma coisa caiu neste lugar Deve haver algum tipo de evidência A essa altura Em nossa investigação É nisso que devemos focar Pat e Glenn buscam o local Onde o suposto OVNI teria caído Vamos tirar as coisas do porta-malas É, precisaremos das botas O que sabe sobre a existência Desse buraco? Bem, se conseguimos encontrar a cratera Poderemos determinar se houve um acidente E que objeto caiu no local Vamos precisar de equipamento Para drenar a água e a lama Desde que as fotos foram tiradas Esta região foi inundada Pelas chuvas Eu tenho uma pergunta para você Fala Quantos baldes de água você carrega? Enquanto Pat e Glenn Procuram a cratera Bill conversa com Debbie Cobble Uma testemunha-chave Que alega ter evidências De outro local de queda Pode me dizer exatamente O que aconteceu Em ordem cronológica Quando entrou no escritório Na noite de 16 de abril de 2008? Bom, eu entrei no escritório Por volta de 10 e 20 E havia acabado de ligar o computador Quando eu vi Uma luz brilhante Poucos segundos depois Eu ouvi uma grande explosão E a casa inteira tremeu Você mora perto da base aérea de Crimson E mora há mais de 15 anos Sim Já ouviu um estrondo sônico antes? Sim, já ouvi A explosão que ouviu em 16 de abril de 2008 Parecia um estrondo sônico? Não Não parecia O que teria explodido perto da casa de Debbie Cobble? A força da explosão a encorajou a investigar os fatos Na manhã seguinte, Debbie fotografou a região que teria sido atingida pela explosão As imagens mostram diferentes áreas com distúrbios no terreno Além disso, a estrada está bloqueada Seria este o local do acidente mencionado nas gravações da polícia? Seriam estas imagens provas de uma força-tarefa para esconder um local de queda secreto? O condado de Tipton solicitou a ajuda de alguns caminhões de bombeiro do condado de Howard Parece que encontraram um grande campo de destroços Segundo a equipe de socorristas, nenhuma aeronave ou campo de destroços foram encontrados na noite de 16 de abril de 2008 Mas estas fotos sugerem o contrário Este caso está cada vez mais estranho Conversamos com um sargento da delegacia do condado de Howard, Rich Ferguson E ele vai nos dizer exatamente o que aconteceu naquela noite Dos 40 oficiais que atenderam o chamado naquela noite O sargento Ferguson é o único disposto a contar sua história Pode me dizer quando recebeu a primeira chamada Achou que havia algo errado E onde você estava? Eu estava na zona norte da cidade fazendo uma patrulha Recebi o chamado sobre uma grande explosão E a linha da polícia foi inundada por chamadas de emergência Uma dessas ligações foi feita por um morador da rodovia US-31 No número 300 da North County Road Que relatou a queda de um avião perto de sua casa Atenção todas as unidades próximas do número 300 de North County Na rodovia 31, temos uma aeronave caída Por volta de 10h45 da noite O sargento Ferguson e o grupo de viaturas Chegam no cruzamento da rodovia 31 com a North County Road Este local fica a poucos quilômetros da área fotografada por Debbie Cobble Na manhã seguinte Havia 75 ou 80 socorristas Foramédicos, bombeiros, policiais Todos procuravam uma aeronave cair E alguém encontrou alguma coisa? Não, não encontraram nada Nada Se nenhuma aeronave foi encontrada O que as testemunhas viram nos céus de Coco? Seria a mesma aeronave vista 3 meses antes por Robbie Becks? Rich me levou até a casa de Mike Blake Foi Mike quem se apresentou e disse Viu uma coisa caindo do céu e destroços Eu ouvi uma grande explosão Corri para o quintal imediatamente E olhei para o céu, para a leste Em que direção exatamente? Foi mais ou menos ali, naquela direção Pareciam destroços voando no céu E achei que poderia ter ocorrido uma colisão aérea Alguma coisa aconteceu naquela noite Então a impressão que teve foi que alguma coisa se desintegrou em pleno ar Sim, não vi nenhum objeto em chamas se aproximando do chão Em outras palavras, não pude ver nada caindo na terra Apenas as luzes O sargento Ferguson apresenta Bill a uma testemunha Que confirma a história de Mike Blake Enquanto respondia ao chamado Recebi uma ligação de Hank Boger Um policial aposentado Ele disse que pôde ver um disco laranja Cheio de luzes piscando em sentido anti-horário E não era um avião militar Vamos nos encontrar com o investigador aposentado Hank Boger Ele teve uma longa carreira na Força Aérea E serviu no Vietnã Esta é uma testemunha confiável Eu vi uma grande bola laranja brilhando no céu À direita da bola laranja Eu pude ver um objeto redondo como um orbe Uma luz vermelha redonda Fiquei observando por alguns segundos E de repente o orbe começou a se mover da direita para a esquerda E um segundo orbe apareceu Depois um terceiro e um quarto e um quinto E estavam todos alinhados Não era como se um estivesse aqui em cima e o outro ali embaixo As luzes flutuavam no céu Não se moviam em direções diferentes Elas apenas flutuavam bem ali No céu Como um profissional da Força Aérea Sim Eram sinais anti-colisão? Não mesmo O que eu vi naquela noite em 16 de abril de 2008 Não parecia com nenhum sistema de defesa desse mundo Para a equipe as luzes giratórias e a grande bola de fogo Desmentem a teoria do F-16 Estas fotos tiradas por uma fonte anônima naquela noite Parecem corroborar com os relatos das testemunhas Que tipo de objeto foi visto nos céus de Coco A resposta pode estar na gravação de Rob Becks Feita três meses antes Com os dados coletados por Pat Ted prepara uma análise da gravação de Becks Ele conta com a ajuda do especialista em efeitos visuais Terence Masson Esta é a gravação feita por Rob Becks E esta é a câmera original É uma câmera de nível amador É muito difícil captar imagens de qualidade à noite Com uma câmera dessas É verdade O que descobriu? Temos quase quatro minutos de gravação O que vemos aqui estava flutuando neste local Pat e Bill dirigiram pela estrada E tiraram as medidas a uma distância estimada Aqui estão as fotos Com base na distância e na geometria das luzes do nosso carro Acha que pode estimar o tamanho do objeto? Acredito que sim Segundo Rob Becks O misterioso objeto estava a quatro quilômetros Ou quatro mil metros de sua casa De acordo com as medidas de Pat A distância do carro até a câmera de Rob Era de 300 metros E a distância entre os faróis Era de um metro Só precisamos calcular a última variável É um cálculo simples É um cálculo simples O resultado deu 11, 12 metros Apesar da qualidade do vídeo limitar uma análise definitiva O tamanho aproximado da estranha esfera é revelador Nós nos baseamos na estimativa de Rob Becks É compatível Na minha opinião Com o tamanho de um F-16 Mas essa luz estava flutuando É claro É verdade Estava flutuando E um F-16 Pelo que eu sei Não pode flutuar Mesmo que voasse muito devagar Não existem torres de rádio nessa região Definitivamente temos um mistério aqui A teoria do F-16 Foi apresentada como resposta Para os casos de Becks E da explosão de Kokomo Mas Bill e Pat Sentem que as pistas apontam Para outra explicação Em Kokomo Pat e Glenn Continuam em busca do local da queda Estou vendo um monte de arbustos ali Pode ser uma pista É Acha que devemos investigar? Claro Após uma cuidadosa busca Pat e Glenn Encontram uma valiosa pista O que é que é isso? Acho que encontramos o Marco Zero Após investigarmos o local Encontramos uma coisa muito suspeita É um grande buraco De aproximadamente 2 metros de diâmetro E não parece um buraco natural Será que Pat e Glenn Encontraram indícios do local da queda? O buraco causado pelo impacto Tem um metro de profundidade O que eu vi naquela noite Era totalmente diferente De tudo o que nos forçaram a acreditar Desde que eu era uma garotinha Ouço relatos de avistamentos de ovnis em Kokomo Múltiplas aparições de estranhas luzes Foram registradas na cidade de Denver E Kokomo Em Indiana Nossa equipe tenta descobrir Se o interior americano É uma área de avistamento de ovnis Pat e o investigador Glenn Menz localizaram uma estranha cratera E acreditam que ela esteja ligada A explosão que assolou Kokomo Em 16 de abril de 2008 Mas uma cratera não devia ser maior do que isso? Não se ela for feita por algo Do tamanho de uma bola de beisebol ou menor Segundo as nossas medidas Esse buraco tem cerca de um metro de profundidade Então o buraco do impacto Desce um metro abaixo da superfície E se este for o buraco do impacto Ainda não temos provas Pat usa um magnetômetro Para captar qualquer leitura anormal Na região da cratera Meteoritos possuem muito ferro Então se um fragmento de meteorito Caiu neste local Devemos captar alguma leitura magnética Fora do normal Não estou captando nada Por enquanto não temos nada O Glenn e eu viemos aqui Na esperança de encontrar Alguma pista relacionada A grande explosão Por isso trouxemos um especialista Em astronomia O professor Eden Rensdorf Que poderá nos ajudar a entender O que formou este buraco no chão Fotografamos uma cratera Que pode estar relacionada Com o incidente de 16 de abril Acha que essa poderia ser Uma cratera de impacto Se um objeto tivesse caído Da atmosfera Teríamos uma cratera De formato circular Se tivesse caído Em um ângulo oblíquo A ponto de vermos luzes Flutuando no céu Como você disse Acho que teríamos Uma cratera de impacto Mais alongado Como se o objeto Caísse e deslizasse pela terra Não foi o que aconteceu aqui Os relatos descrevem Uma fileira de luzes no céu O que anula A trajetória vertical Que o Dr. Rensdorf Afirma ser necessária Para criar uma cratera circular Bom, na minha opinião Depois de olhar as imagens Eu acredito Que seja apenas Um buraco natural Quando vimos o buraco no chão Achamos que aquele Poderia ser o local da queda Quer dizer Havia uma grande chance De ser uma cratera de impacto Mas após conversar Com o professor Rensdorf Temos que arriscar Essa teoria da lista De possibilidades Uma análise minuciosa Prova que o professor Rensdorf está certo A cratera de impacto De Pat Não passa de um buraco Causado pela erosão Agora resta investigar A história dos militares Sobre um F-16 Quebrando a barreira do som E lançando sinais luminosos No meio da investigação Bill e Pat Decidem contar a Ted O que descobriram até então Parece que alguns moradores locais Descreveram ter ouvido Um estrondo sônico Balançando as janelas E os militares Disseram que um F-16 Sobrevoou a cidade Eu tenho um plano Vamos construir um canhão De explosão sônica E gerar o nosso Próprio estrondo sônico Assim poderemos saber Se a teoria do F-16 Sobrevoando a cidade Na noite da explosão Passa pelo teste Da análise qualitativa Boa ideia Ao recriar a intensidade Da onda de choque Sentida pelas testemunhas É possível determinar A velocidade O tamanho E a elevação Da aeronave A equipe acredita Que estes dados Poderão provar Se a teoria da força aérea É válida O canhão sônico É construído Em Indianápolis Está tudo pronto Pat e Bill Se preparam Para reunir As testemunhas Do incidente Em Kokomo Olha só Kokomo está aqui Kokomo está aqui As pessoas ouviram o barulho Por um raio de 30 quilômetros Mas quatro testemunhas Tiveram uma experiência Muito mais forte Forte mesmo Você falou com essas pessoas? Eu falei com cada uma delas E elas moram Nesta região aqui Acha que podemos reuni-las No mesmo lugar? Vamos fazer isso O próximo experimento Dos caçadores de ovnis É no meio da estrada Com a ajuda das testemunhas A equipe tentará reproduzir Os níveis de som E as ondas de pressão Daquela noite Para descobrir Se foram gerados Pelo estrondo sônico De um F-16 Ou por alguma outra coisa Mas o que é Um estrondo sônico? Um estrondo sônico É criado quando um objeto Se move no ar Mais rápido Que a velocidade do som Quando um avião Voa normalmente Ele desloca o ar Por sua superfície Enviando ondas de pressão Do corpo Para a atmosfera O estrondo sônico É criado quando As ondas de pressão Se acumulam Na frente do objeto Isto cria um salto Repentino na pressão E gera o estrondo sônico Mas aeronaves diferentes Geram ondas de som Diferentes O canhão vai testar Os níveis de som E os diferentes sinais Para descobrir O que melhor combina Com o que as testemunhas Ouviram O objetivo deste aparelho É tentar reproduzir O som E não só o som Mas aquilo que vocês sentiram Na noite de 16 de abril De 2008 Vamos entrar na casa Pat vai operar O canhão sônico Enquanto Sam O assistente da equipe Usará um medidor De decibéis Para registrar A onda de volume E pressão De cada explosão Bill Ficará com as testemunhas Dentro da casa Para registrar Suas reações É importante Que a gente possa Recriar aquela explosão Para ver se O que aquelas pessoas Ouviram Foi realmente Um estrondo sônico Ou outra coisa Tá bom Vamos lá Fogo Segundo o depoimento Da Guarda Aérea Nacional de Indiana Um F-16 Gerou um estrondo sônico Que chacoalhou casas Em um raio De 30 quilômetros Seria esta a verdade Ou será que o canhão sônico Poderá desmentir A teoria dos militares Fogo Meu marido e eu Estávamos deitados No sofá Vendo TV E então Houve uma explosão Muito alta A casa tremeu Com tanta força Que achamos Que alguma coisa Havia caído no quintal Eu cheguei a pensar Que estávamos sendo Atacados por alguém Ou alguma coisa Bill e Pat Descartaram a ideia De que as luzes De Kokomo Foram causadas Por meteoros E não encontraram Pistas da ocorrência De um acidente Mas ainda há uma teoria A ser investigada Quando a Guarda Aérea Nacional de Indiana Noticiou um depoimento Contra dizendo os relatos Dos primeiros socorristas Em 16 de abril Muitas testemunhas Questionaram a teoria Do estrondo sônico De um F-16 Eu não acredito Que tenha sido Um estrondo sônico Foi muito mais violento Se ouvisse um estrondo Tão alto Ouviria o barulho Do jato Mas não ouvi nada Parecido Um canhão sônico Foi construído Para recriar o som Que abalou Kokomo No dia 16 de abril As testemunhas Estão prestes A confirmar Se este É o som Que ouviram Naquela noite Vamos lá Mike Não Mike diz não Hank Definitivamente não Debbie Crianças Não Diane Não Sam Diga É o não unânime O primeiro tiro Registra 92 decibéis Equivalente a um aparelho De som No último volume A pressão máxima É de 106,8 decibéis Esta é a medida De uma força Acima da pressão Atmosférica normal Exercida por uma explosão Hora de recarregar Fogo Acho que foi parecido Nossa A gente pode ver Que o aparelho Está desmontando Por causa do Alto volume Dos tiros do canhão Estas explosões São realmente violentas O tiro seguinte É ainda mais violento Ele registra 118 decibéis Equivalente ao barulho De um show de rock E gera uma pressão Após algumas explosões Após algumas explosões O canhão sônico Começa a desmontar É hora do disparo final 3, 2, 1 Caramba Vai quebrar os vidros Chega O último disparo O último disparo gera 116 decibéis de som E uma onda de pressão máxima De 137,5 decibéis O bastante para quebrar uma janela E destruir o canhão sônico Muito bem Todos para fora O que acharam da experiência? Barulhenta Muito barulhenta É barulhenta Como a grande explosão? Acredito que sim Sim Mike Blake Diz que sim Não Quem é que diz não? Debbie? Não Ainda não temos Uma resposta definitiva É claro que temos Que fazer mais testes Vamos enviar estes dados Para o Ted Para ver o que ele tem a dizer No laboratório Ted Está pronto Para dar sua opinião Sobre o experimento Com o canhão sônico Basicamente Temos um grupo De testemunhas Que alega ter ouvido Uma forte explosão Com o teste do canhão O objetivo era Recriar o barulho Que eles ouviram Para que dissessem Sim Foi isso que eu ouvi Não Com estas informações Podemos calcular Que tipo de aeronave Sobrevoou a cidade Se foi mesmo Uma aeronave E se a teoria Dos militares É verdadeira A análise final Dos testes Mostra que a onda De pressão Do barulho Ouvido por Mike Combina com a De um caça F-16 Ou F-18 Quebrando A barreira Do som Com base no volume A aeronave Estaria a uma altitude Muito baixa Voando a poucos mil metros Acima da casa Poderia estar mais alto Mas dificilmente Estaria a mais de 3 mil metros De altura Resumindo Estamos confiantes De que havia Um caça F-16 Sobrevoando Um bairro Residencial Em velocidade Supersônica A cerca De 1500 metros Mas apenas uma pessoa Identificou o barulho Enquanto cinco testemunhas Afirmam terem ouvido Um som mais intenso Isto significa Que o F-16 Estaria abaixo De 1500 metros Ou havia uma outra Aeronave O avistamento De Bex Recebe um novo significado A análise De Ted Estima Que o objeto Tinha 12 metros Aproximadamente O mesmo tamanho Que um F-16 Mas as características De voo Registradas Não combinam Com a de um F-16 Seria este O mesmo objeto Que quebrou A barreira Do sol Em Côcomo É possível Que um caça F-16 Tenha quebrado A barreira Do som Ao sobrevoar A cidade Então ele dispara Um sinal luminoso A bola de fogo Que as testemunhas Viram Eu concordaria Com a teoria Do F-16 Mas eles viram Uma grande Bola de luz Laranja Então eles viram Uma fileira De luzes vermelhas Flutuando Movendo-se Em um círculo Concêntrico Segundo os relatos Das testemunhas A explosão original Foi muito mais alta Do que as explosões Produzidas Durante o experimento Se o barulho Foi causado Por um F-16 Ele estaria voando Abaixo de 1.500 metros E isso vai contra O protocolo Dos pilotos de caça Da Força Aérea Os objetos vistos Nos céus De Denver e Côcomo Permanecem desconhecidos Algumas teorias Foram eliminadas Outras Parecem improváveis Mas a busca Por respostas Continua E a possibilidade Da aparição De um OVNI Permanece E a possibilidade De um OVNI De um OVNI De um OVNI De um OVNI